A era dos extremos. Eric Hobsbawm. O breve século 20, 1914-1991. Capítulo 8 Guerra Fria Embora a Rússia Soviética pretenda espalhar sua influência de todas as formas possíveis, a Revolução Mundial não faz mais parte do seu programa e não há nas condições internas da União que possa encorajar um retorno às velhas tradições revolucionárias. Qualquer comparação entre a ameaça alemã antes da guerra e uma ameaça soviética hoje deve levar em conta. Diferenças fundamentais. Há, portanto, infinitamente menos perigo de uma súbita catástrofe com os russos do que com os alemães. Frank Roberts, Embaixada Britânica, Moscou para Foreigner Office, Londres, 1946, em Jensen, 1991, p. 56. A economia de guerra proporciona abrigos confortáveis para dezenas de milhares de burocratas com e sem uniforme militar que vão para o escritório todo dia construir armas nucleares ou planejar uma guerra nuclear. Milhões de trabalhadores cujo emprego depende do sistema de terrorismo nuclear, cientistas e engenheiros contratados para buscar aquela inovação tecnológica, afinal, que pode oferecer segurança total. Não. Aquela inovação tecnológica, afinal, que pode oferecer segurança total. Fornecedores que não querem abrir mão de lucros fáceis intelectuais, guerreiros que vendem ameaças e bendizem guerras. Richard Barnett, 1981, p. 97. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética que formam um período homogêneo único na história do mundo. Não. Correção. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam um período homogêneo único na história do mundo. Como veremos nos capítulos seguintes. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 1970. Ver capítulos 9 e 14. Além disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como a Terceira Guerra Mundial. Embora uma guerra muito peculiar, pois como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra, abre aspas, a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. Fecha aspas. Hobbes capítulo 13. A Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, que dominou o cenário internacional na segunda metade do breve século XX, foi sem dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais, que acreditavam-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Na verdade, mesmo os que não acreditavam que qualquer um dos lados pretendia atacar o outro, achavam difícil não ser pessimistas, pois a lei de Murphy é uma das mais poderosas generalizações sobre as questões humanas. Abre aspas. Se algo pode dar errado, mais cedo ou mais tarde, vai dar. Fecha aspas. À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente. Num confronto nuclear permanente, baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua inevitável, adequadamente expresso na sigla MAD, das iniciais da expressão em inglês, Mutually Assured Destruction, impediria de um lado ou de outro de dar o sempre pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso, apesar da retórica apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado americano, os governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder e desigual, mas não contestada em sua essência. A União Soviética controlava uma parte do globo, ou sobre ela exercia predominante influência. A zona ocupada pelo Exército Vermelho ou outras forças armadas comunistas no término da guerra e não tentavam ampliá-la com o uso de força militar. Os Estados Unidos exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do Unisfério Norte e Oceanos, assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não intervinha na zona aceita da hegemonia soviética. Na Europa, linhas de demarcação foram traçadas em 1943-45, tanto a partir de acordo em várias conferências de Cúpula entre Roosevelt, Churchill e Stalin, quanto pelo fato que só o Exército Vermelho podia derrotar a Alemanha. Havia indefinições, sobretudo, acerca da Alemanha e da Áustria, as quais foram solucionadas pela divisão da Alemanha segundo as linhas de força de ocupação orientais e ocidentais, e a retirada de todos os ex-beligerantes da Áustria. Esta se tornou uma espécie de Segunda Suíça, um pequeno país comprometido com a neutralidade, invejado por sua persistente prosperidade e, portanto, descrito corretamente como chato. A União Soviética aceitou com relutância Berlim Ocidental, como um enclave dentro de seu território alemão, mas não estava preparada para lutar pela questão. A situação fora da Europa era menos definida a não ser pelo Japão, onde os Estados Unidos desde o início estabeleceram uma ocupação completamente unilateral que excluía não só a União Soviética, mas qualquer outro co-beligerante. O problema é que o fim dos velhos impérios coloniais era previsível e, na verdade, em 1945 considerado iminente na Ásia, mas a futura orientação dos novos estados pós-coloniais não estava nada clara. Como veremos, capítulo 12 e 15, foi nessa área que as duas superpotências continuaram a competir por apoio e influência durante toda a Guerra Fria e, por isso, a maior zona de atrito entre elas, aquela onde o conflito armado era mais provável e onde o fato irrompeu. Ao contrário do que ocorrera na Europa, nem mesmo os limites da área sob futuro controle comunista podiam ser previsto, quanto mais acertados de antemão por negociações, ainda que provisórias e ambíguas. Assim, a União Soviética não queria muito a tomada do poder pelos comunistas na China, mas ela se deu assim mesmo. Contudo, mesmo no que depois veio a ser chamado de Terceiro Mundo, em poucos anos as condições para a estabilidade internacional começaram a surgir, quando ficou claro que a maioria dos novos estados pré-coloniais, por menos que gostasse dos Estados Unidos e seu campo, não era comunista. Com efeito, a maioria era anticomunista e, em sua política interna e não alinhada, ou seja, fora do campo soviético, nos assuntos internacionais. Em suma, o campo comunista não deu sinais de expansão significativa entre a Revolução Chinesa e a década de 1970, quando a China estava fora dele. De fato, a situação mundial se tornou razoavelmente estável pouco depois da guerra e permaneceu assim até meados da década de 1970, quando o sistema internacional e as unidades que o compunham entraram em outro período de extensa crise política e econômica. Até então, as duas superpotências aceitavam a divisão desigual do mundo. Faziam todo o esforço para resolver disputas e de demarcação sem um choque aberto entre as duas forças armadas que pudesse levar a uma guerra e, ao contrário da ideologia e da retórica da Guerra Fria, trabalhavam com base na suposição de que a coexistência pacífica entre elas era possível a longo prazo. Na verdade, na hora da decisão, ambas confiavam na moderação uma da outra, mesmo nos momentos em que se achavam oficialmente à beira da guerra ou mesmo já nela. Assim, durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, em que os americanos se envolveram oficialmente, mas os russos não, Washington sabia que pelo menos 150 aviões chineses eram, na verdade, aviões soviéticos com pilotos soviéticos. Walker, 1993, p. 75, dígito 7. A informação foi mantida em segredo porque se supunha corretamente que a última coisa que Moscou queria era a guerra. Durante a crise dos mísseis cubanos de 1962, como agora sabemos, Ball, 1992, Ball, 1993, a principal preocupação dos dois lados era impedir que gestos belicosos fossem interpretados como medidas efetivas para a guerra. Até a década de 1970, esse outro tácito de tratar a Guerra Fria como uma paz fria se manteve. A União Soviética sabia, ou melhor, percebera, já em 1953, quando não houve reação aos tanques soviéticos que reestabeleceram o controle diante de uma séria revolta operária na Alemanha Oriental, pelos apelos americanos para fazer retroceder, o comunismo não passava de histo... não passava de histrionismo radiofônico. Daí em diante, como confirmou a Revolução Úngara de 1956, o Ocidente se manteria fora da região de domínio soviético. A Guerra Fria, que de fato tentou corresponder à sua retórica de luta pela supremacia ou aniquilação, não era aquela em que decisões fundamentais eram tomadas pelos governos, mas a nebulosa disputa entre seus vários serviços secretos, reconhecidos e não reconhecidos que, no Ocidente, produziu esse tão característico subproduto da tensão internacional, a ficção de espionagem e assassinato clandestino. Nesse gênero, os britânicos como James Bond de Ian Fleming e os heróis agridoces de John Lecrae, ambos tinham trabalhado nos serviços secretos britânicos, mantiveram uma firme superioridade, compensando, assim, o declínio de seu país no mundo do poder real. Contudo, a não ser em alguns dos países mais fracos do Terceiro Mundo, as operações da KGB e CIA e órgãos semelhantes eram triviais em termos da verdadeira política de poder, embora muitas vezes dramáticas. Terá havido nessas circunstâncias verdadeiro perigo de guerra mundial em algum momento desse longo período de tensão, a não ser, claro, pelo tipo de acidente que inevitavelmente ameaça. Os que patinam muito tempo sobre gelo fino? Difícil dizer. Provavelmente, o período mais explosivo foi aquele entre a enunciação formal da doutrina Truman, em março de 1947. Creio que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que resistem às tentativas de subjugação por minorias armadas ou por pressões de fora. E, abril de 1951, quando o mesmo presidente americano demitiu o general Douglas MacArthur, comandante das forças americanas na Guerra da Coreia, que levou sua ambição militar longe demais. Esse foi o período em que o medo americano de uma desintegração social ou revolução social nas partes não-soviéticas da Eurásia não era de todo fantástico. Afinal, em 1949, os comunistas assumiram o poder na China. Por outro lado, os Estados Unidos com quem a União Soviética se defrontara tinham o monopólio das armas nucleares e multiplicavam declarações de anticomunismo militantes e agressivas, quando surgiram as primeiras fendas na solidez do bloco soviético com a saída da Iugoslávia de Tito, 1948. Além disso, de 1949 em diante, a China esteve sobre um governo que não apenas mergulhou imediatamente numa grande guerra na Coreia, como ao contrário de todos os outros governos, se dispunha de fato a enfrentar um holocausto nuclear e sobreviver. Qualquer coisa poderia acontecer. Assim que a União Soviética adquiriu as armas nucleares, quatro anos depois de Hiroshima, no caso da bomba atômica, em 1949, nove meses depois dos Estados Unidos, no caso da bomba de hidrogênio, em 1953, as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política, pois isso equivalia a um pacto suicida. Não está muito claro que se chegaram a considerar seriamente a possibilidade de uma ação nuclear contra terceiros. Os Estados Unidos na Coreia, em 1951, e para salvar os franceses no Vietnã, em 1954. A União Soviética contra a China, em 1969. Mas, de todo modo, as armas não foram usadas. Contudo, ambos usaram a ameaça nuclear, quase com certeza sem intenção de cumpri-la. Em algumas ocasiões, os Estados Unidos, para acelerar as negociações de paz na Coreia e em Vietnã, em 1953, em 1954. A União Soviética forçaram a Grã-Bretanha e a França a retirar de Suez, em 1956. Infelizmente, a própria certeza de que nenhuma das superpotências iria, de fato, querer apertar o botão nuclear, tentava, aos dois lados, a usar gastos nucleares para fins de negociação, ou, nos Estados Unidos, para fins de política interna, confiantes em que o outro tampouco queria a guerra fria. Essa confiança revelou-se justificada, mas ao custo de abalar os nervos de várias gerações. A crise dos mísseis cubanos, em 1962, um exercício de força desse tipo, inteiramente supérfluo, por alguns dias, deixou o mundo à beira de uma guerra desnecessária e, na verdade, o susto trouxe a razão, por algum tempo, até mesmo os mais altos formuladores de decisões. Como, então, vamos explicar os 40 anos de confronto armado e mobilizado, baseado na sempre implausível suposição, neste caso, claramente, infundada, de que a instabilidade do planeta era de tal ordem que uma guerra mundial podia explodir a qualquer momento. A possibilidade é essa afastada apenas pela incessante dissuasão mútua. Uma pergunta. Em primeiro lugar, a guerra fria baseava-se numa crença ocidental retrospectivamente absurda, mas bastante natural após a Segunda Guerra Mundial, de que a era da catástrofe não chegara de modo algum ao fim, de que outro futuro do capitalismo mundial e da sociedade liberal não estava de modo algum assegurado. A maioria dos observadores esperava uma crise econômica pós-guerra, mesmo nos Estados Unidos, por analogia como o que ocorrera após a Primeira Guerra Mundial. Um futuro prêmio Nobel da Economia, de 1943, falou da possibilidade nos Estados Unidos de maior período de desemprego e deslocamento industrial que qualquer economia já enfrentou. Na verdade, os planos do governo americano para o pós-guerra se preocupavam muito mais em impedir uma nova grande depressão do que em evitar outra guerra, uma questão que Washington dava apenas atenção esparsa e provisória antes da vitória. Se Washington previam os grandes problemas do pós-guerra que minavam a estabilidade social e econômica no mundo, diam a questão, citado em Colco, em 1969? Correção Se Washington previa os grandes problemas do pós-guerra que minavam a estabilidade social e econômica no mundo, diam a questão, citado em Colco, em 1969, página 4, 6, e 35? Era porque no fim da guerra os países beligerantes, com exceção dos Estados Unidos, haviam se tornado um campo de ruínas habitadas, pelo que pareciam os americanos, povos famintos, desesperados e provavelmente propensos à radicalização, mais do que dispostos a ouvir o apelo da revolução social e das políticas econômicas incompatíveis com o sistema internacional de livre empresa, livre comércio e investimento pelo qual os Estados Unidos e o mundo iriam ser salvos. Além disso, o sistema internacional de guerra, o sistema internacional pré-guerra, desmoronara, deixando os Estados Unidos diante de uma União Soviética enormemente fortalecida em ambos trechos da Europa e em outros espaços ainda maiores do mundo não europeu, cujo futuro político parecia bastante incerto a não ser pelo fato de que qualquer coisa que acontecesse nesse mundo explosivo e instável tinha maior probabilidade de enfraquecer o capitalismo e os Estados Unidos e de fortalecer o poder que passaram a existir pela e para a Revolução. A situação do imediato pós-guerra em muitos países liberados e ocupados parecia solapar a posição dos políticos moderados com pouco apoio, além de aliados ocidentais e assediados dentro e fora de seus governos pelos comunistas que emergiam da guerra em toda parte, mais fortes que em qualquer época do passado e às vezes como os maiores partidos e forças eleitorais de seus países. O primeiro ministro socialista da França foi a Washington advertir que, sem apoio econômico, era provável que se inclinasse para os comunistas. A péssima safra de 1946, seguida pelo inverno terrível de 1946, deixou ainda mais nervosos os políticos europeus e os assessores presidenciais americanos. Nessas circunstâncias, não surpreende que a aliança da época da guerra entre os grandes países capitalistas e o poder socialista agora, à frente de sua própria zona de influência, se tenha rompido, como muitas vezes acontece no fim das guerras, até mesmo com coalizões menos heterogêneas. Contudo, isso com certeza não basta para explicar por que a política americana, os aliados e clientes de Washington, com a possível exceção da Grã-Bretanha, estavam consideravelmente menos superaquecidos. Deveria basear-se, pelo menos em suas declarações públicas, num cenário de pesadelo da superpotência moscovita, pronta para a conquista imediata do globo, dirigindo uma conspiração comunista mundial. Ateia sempre disposta a derrubar os reinos de liberdade. É ainda mais inadequada para explicar a retórica de campanha de John F. Kennedy de 1960, numa época em que era inconcebível dizer que aquilo que o primeiro ministro britânico Harold Macmillan chamava, abre aspas, nossa moderna sociedade livre, a nova formação do capitalismo, fecha aspas, passasse por qualquer dificuldade imediata. Por que a perspectiva dos profissionais do Departamento de Estado no pós-guerra podia ser descrita como apocalíptica? Correção? Uma pergunta. Por que a perspectiva dos profissionais do Departamento de Estado no pós-guerra podia ser descrita como apocalíptica? Por que? Até mesmo o calmo diplomata britânico que rejeitava qualquer comparação da União Soviética com a Alemanha nazista e ia dizer então, em Moscou, que o mundo se achava diante do perigo de um equivalente moderno das guerras religiosas do século XVI, em que o comunismo soviético lutará com a democracia social ocidental e a versão americana do capitalismo pelo domínio do mundo. Pois hoje é evidente e era razoavelmente provável, mesmo em 1945 a 47, que a União Soviética não era expansionista e menos ainda agressiva. Nem contava com qualquer extensão maior do avanço comunista, além do que se supõe houvesse sido combinado nas conferências de cúpula de 1943 a 45. Na verdade, nas áreas em que Moscou controlava seus regimes clientes e movimentos comunistas, estes se achavam especificamente comprometidos a não erguer estados segundo o modelo da União Soviética nas economias mistas sobre democracias parlamentares, multipartidárias, distintas da ditadura do proletariado e, mais ainda, de partido único. Estes eram descritos em documentos partidários internos como nem úteis nem necessários. Os únicos regimes comunistas que se recusaram a seguir essa linha foram aqueles cujas revoluções ativamente desencorajadas por Stalin escaparam ao controle de Moscou, por exemplo, a Iugoslávia. Além do mais, embora isso não fosse muito notado, a União Soviética desmobilizou suas tropas. Sua maior vantagem militar quase tão rapidamente quanto os Estados Unidos reduzindo a força do Exército Vermelho de um pico de quase 12 milhões em 1945 para 3 milhões em fins de 1948. New York Times, 24 de 10 de 1946, 24 de 10 de 1948. Em qualquer avaliação racional, a União Soviética não apresentava perigo imediato para quem estivesse fora do alcance das forças de ocupação do Exército Vermelho. Saída da guerra em ruínas, exaurida e exausta com a economia de tempo de paz em frangalhos, com o governo desconfiado de uma população que, em grande parte, fora da Grande Rússia, mostrara uma nítida e compreensível falta de compromisso com o regime. Em sua própria periferia ocidental, continuou tendo problemas durante anos com as guerrilhas na Ucrânia e em outras regiões. Era governada por um ditador que demonstrara ser tão avesso a riscos fora do território que controlava diretamente quanto implacável dentro dele. E, vê, Stalin precisava de toda ajuda que conseguisse obter e, portanto, não tinha interesse imediato em antagonizar a única potência que podia dá-la, os Estados Unidos. Sem dúvida, Stalin, como comunista, acreditava que o capitalismo seria inevitavelmente substituído pelo comunismo. E, nessa medida, qualquer coexistência dos dois sistemas não seria permanente. Contudo, os planejadores soviéticos não viam o capitalismo em crise no fim da Segunda Guerra Mundial. Não tinham dúvida de que ele continuaria por um longo tempo sobre a hegemonia dos Estados Unidos, cuja riqueza e poder enormemente aumentados eram simplesmente óbvios demais. Isso, na verdade, era o que a União Soviética suspeitava e receava. Sua postura básica após a guerra não era agressiva, mas defensiva. Contudo, essa situação surgiu de uma política de confronto dos dois lados. A União Soviética, consciente da precariedade e da insegurança de sua posição, via-se diante do poder mundial dos Estados Unidos, consciente da precariedade e insegurança da Europa Central e Ocidental e do futuro incerto de grande parte da Ásia. O confronto, provavelmente, teria surgido mesmo sem ideologia. George Cannon, o diplomata americano que, no início de 1946, formulou a política de contenção que Washington adotou com entusiasmo, não acreditava que a Rússia estivesse encruzada pelo comunismo. E, como provou em sua carreira posterior, estava longe de ser um cruzado ideológico, a não ser possivelmente contra a política democrática, sobre a qual tinha pífia opinião. Era apenas um especialista em Rússia da velha escola política de política de potência. Havia muitos desses nos Ministérios das Relações Exteriores e Europeus, que via a Rússia Kizarista ou Bolchevique, como uma sociedade atrasada e bárbara, governada por homens movidos por um tradicional e instintivo senso de segurança russo. Sempre se isolando do mundo externo, sempre dirigida por autocratas, sempre buscando segurança apenas da luta paciente e mortal para destruição total de uma potência rival. Jamais em acordos ou compromissos com ela. Sempre, em consequência, respondendo apenas à lógica da força. Jamais há razão. O comunismo, claro, em sua opinião, tornava a Rússia ainda mais perigosa, reforçando a mais brutal das grandes potências com a mais implacável das ideologias utópicas, ou seja, de conquista do mundo. Mas a implicação da tese era que a única potência rival da Rússia, ou seja, os Estados Unidos, teria de conter a pressão desta por uma resistência inflexível, mesmo que ela não fosse comunista. Por outro lado, do ponto de vista de Moscou, a única estratégia racional para defender e explorar a vasta, mas frágil nova posição de potência internacional era exatamente a mesma. Nenhum acordo. Ninguém sabia melhor que Stalin como era fraca a sua mão de jogo. não poderia haver negociações sobre as posições oferecidas por Roosevelt e Churchill, na época em que o esforço soviético era essencial para vencer Hitler, e ainda considerado fundamental para derrotar o Japão. A União Soviética poderia estar disposta a recuar de qualquer posição exposta além da posição fortificada que ela considerava ter sido combinada nas referências de cúpula de 1943 a 1945, sobretudo em Yalta. Por exemplo, nas fronteiras de Irã e Turquia em 1945-46. Mas qualquer tentativa de reabrir Yalta só poderia ser respondida como uma recusa direta. Na verdade, tornou-se notório o NÃO do Ministério das Relações Exteriores de Stalin, Molotov, em todas as reuniões internacionais depois da Yalta. Os americanos tinham o poder, embora só de até certo ponto. Até dezembro de 1947, não havia aviões para transportar as 12 bombas atômicas existentes, nem militares capazes de montá-las. A União Soviética não o tinha. Washington só abriria mão de alguma coisa em troca das concessões, mas estas eram precisamente o que Moscou não podia se dar à luz de bancar. Mesmo em troca de ajuda econômica, extremamente necessária, a qual, de qualquer modo, os americanos não queriam dar-lhe alegando ter perdido o pedido soviético de um empréstimo no pós-guerra feito antes de Yalta. Em suma, enquanto os Estados Unidos se preocupavam com o perigo de uma possível supremacia mundial soviética, num dado momento futuro, Moscou se preocupava com a hegemonia, de fato, dos Estados Unidos, então exercida sobre todas as partes do mundo, não ocupadas pelo exército vermelho. Não seria preciso muito para transformar a exausta e empobrecida União Soviética numa região cliente da economia americana, mais forte na época que todo o resto do mundo junto. A intransigência era a tática lógica, que pagassem para ver o blefe de Moscou. Contudo, a política de intransigência mútua e mesmo de permanente rivalidade de poder não implicava perigo diário de guerra. As secretarias das Relações Exteriores do século XIX, que tinham como certo os impulsos expansionistas da Rússia e quiserista, deviam ser contidos continuamente. Sabiam muito bem que os momentos de confronto aberto eram raros e as crises de guerra mais ainda. Menos ainda, a intransigência mútua implica uma política de luta de vida ou morte ou guerra religiosa. Contudo, dois elementos na situação ajudavam a fazer o confronto passar do reino da razão para o da emoção. Como a União Soviética e os Estados Unidos eram uma potência representando uma ideologia, que a maioria dos americanos sinceramente acreditava ser o modelo para o mundo, ao contrário da União Soviética, os Estados Unidos eram uma democracia. É triste, mas deve-se dizer que estes eram provavelmente mais perigosos. Pois o governo soviético, embora também demonizasse o antagonista global, não precisava preocupar-se com ganhar votos no Congresso ou com eleições presidenciais e parlamentares. O governo americano precisava, para os dois propósitos, um anticomunismo apocalíptico. Não. O governo americano precisava. Para os dois propósitos, um anticomunismo apocalíptico era útil e, portanto, tentador, mesmo para os políticos de não todo convencidos de sua retórica, de sua própria retórica ou do tipo do secretário de Estado da Marinha do presidente Truman, James Forrestal. 1982 de 1882-1949. Clinicamente louco bastante para suicidar-se porque via a chegada dos russos de sua janela no hospital. Um inimigo extremo ameaçando os Estados Unidos não deixava de ser conveniente para os governos americanos, que haviam concluído corretamente que seu país era agora uma potência mundial. Na verdade, de longe a maior. E que ainda viam o isolacionismo ou protecionismo defensivo como seu grande obstáculo interno. Se sua própria América não estava segura, não havia como recusar as responsabilidades e recompensas da liderança mundial como após a Primeira Guerra Mundial. Mais concretamente, a história pública tornava-se mais fácil para os presidentes obter de cidadãos famosos por sua ojeriza a pagar impostos às imensas somas necessárias para a política americana. E o anticomunismo era genuína e visceralmente popular num país construído sobre o individualismo e a empresa privada, onde a própria nação se definia em termos exclusivamente ideológicos, americanismos, que podiam na prática conceituar-se como polo oposto ao comunismo. Tampouco devemos esquecer o voto dos imigrantes da Europa Oriental sovietizada. Não foi o governo americano que iniciou o sinistro e irracional frenesi de caça às bruxas anticomunistas, mas demagogos, exceto isso insignificantes. Alguns deles, como o notório senador Joseph McCarthy, nem mesmo particularmente anticomunistas que descobriram o potencial político da denúncia em massa do inimigo interno. O potencial burocrático já fora a muito descoberta por J.F. Edgar Hoover, 1895-1972. O praticante irremovível, o chefe do Departamento Federal de Investigações, FBI. O que um dos principais arquitetos da Guerra Fria chamou de ataque dos primitivos? Facilitava e, ao mesmo tempo, limitava a política de Washington, levando-a a extremos, sobretudo nos anos após a vitória dos comunistas na China, pela qual Moscou foi naturalmente responsabilizada. Ao mesmo tempo, a exigência esquizóide, feita por políticos sensíveis ao voto de uma política que, ao mesmo tempo, fizesse retroceder a maré de agressão comunista, poupasse dinheiro e interferisse o mínimo possível no conforto dos americanos, prometeu Washington e, com ela, o resto da aliança, não apenas como uma estratégia voltada mais para as bombas nucleares que para os homens, como também com a sinistra estratégia de retaliação em massa, anunciada em 1954. O agressor potencial era ameaçado com armas nucleares, mesmo no caso de um ataque limitado convencional. Em suma, os Estados Unidos viram-se comprometidos com uma posição agressiva, de mínima flexibilidade tática. Os dois lados viram-se, assim, comprometidos com uma insana corrida armamentista para mútua destruição e com o tipo de generais e intelectuais nucleares cuja profissão exigia que não percebessem essa insanidade. Os dois também se viram comprometidos com o que o presidente, em fim de mandato, Eisenhower, militar moderado da velha escola, que se via presidindo essa descida loucura sem ser exatamente contaminado por ela. Chamou-o de complexo industrial militar, ou seja, o crescimento de uma cada vez maior de homens e recursos que viviam da preparação da guerra. Mais do que nunca, esse era um interesse estabelecido em tempos de paz estável entre as potências. Como era de se esperar, os dois complexos industrial-militares eram estimulados por seus governos a usar sua capacidade excedente para atrair armas, aliados e clientes, e, ao mesmo tempo, conquistar lucrativos marcados de exportação, enquanto reservam apenas para si armamentos mais atualizados e, claro, suas armas nucleares. Pois, na prática, as superpotências mantiveram seu monopólio nuclear. Os britânicos conseguiram bombas próprias em 1952, por ironia, com o objetivo de afrouxar a sua dependência dos Estados Unidos. Os franceses, cujo arsenal nuclear era, na verdade, independente dos Estados Unidos e os chineses, na década de 1960. Enquanto durou a Guerra Fria, nada disso contou. As décadas de 1970 e 1980, outros países conseguiram a capacidade de fazer armas nucleares, notadamente Israel, África do Sul e, provavelmente, a Índia. Mas essa proliferação nuclear só se tornou um problema internacional sério após o fim da ordem bipolar de superpotências em 1989. Assim, quem foi responsável pela Guerra Fria? Como o debate sobre essa questão foi durante um longo tempo uma partida de tênis entre os que punham a culpa apenas na União Soviética e os dissidentes, sobretudo, deve-se dizer, americanos, que culparam basicamente os Estados Unidos, é tentador juntar-nos aos mediadores históricos que a atribuem de modo mútuo de confronto que aumentou até os dois campos armados começarem a mobilizar-se sob suas bandeiras opostas. Claro que isso é verdade, mas não toda a verdade. Explica o que foi chamado de congelamento dos Fronts, em 1947 a 1949, a paulatina divisão da Alemanha, de 1947 até a construção do Muro de Berlim, em 1961. O fato de os anticomunistas de um lado ocidental não conseguirem evitar o completo envolvimento na aliança militar dominada pelos Estados Unidos, com exceção da França do general de Gaulle, e o fato de o lado oriental não conseguir escapar a completa subordinação Moscou, com exceção do marechal Tito, na Iugoslávia. Mas não explica o tom apocalíptico da Guerra Fria. Ela se originou na América. Todos os governos europeus ocidentais... Olha que interessante aqui. Pausa, pausa, pausa. Mas não explica o tom apocalíptico da Guerra Fria. Ela se originou na América. Todos os governos europeus ocidentais com ou sem grandes partidos comunistas eram empenhadamente anticomunistas e decididos a proteger-se de um possível ataque militar soviético. Nenhum deles teria hesitado caso solicitados a escolherem entre os Estados Unidos e a União Soviética, mesmo aqueles que por história política ou negociação estavam comprometidos com a neutralidade. Contudo, a conspiração comunista mundial não era um elemento sério das políticas internas de nenhum dos governos com algum direito a chamar-se democracias políticas, pelo menos após os anos do imediato pós-guerra. Entre as nações democráticas, não só os Estados Unidos, os presidentes eram eleitos como John F. Kennedy em 1960 para combater o comunismo, que, em termos de política interna, era tão insignificante naquele país quanto o budismo na Irlanda. Se alguém introduziu o caráter de cruzada do Real Politic, de confronto internacional de potências, e o manteve lá, esse foi Washington. Na verdade, como demonstrar a retórica de campanha de John F. Kennedy, com a clareza de boa oratória, a questão não era a acadêmica ameaça de dominação mundial comunista, mas a manutenção de uma supremacia americana concreta. Deve-se acrescentar, no entanto, que os governos membros da OTAN, embora longe de dissatisfeitos com a política dos Estados Unidos, estavam dispostos a aceitar a supremacia americana como o preço da proteção contra o poderio militar de um sistema político-antipático, enquanto esse continuasse existindo. Tinham tão pouca disposição a confiar na União Soviética quanto o Washington. Em suma, contenção era a política de todos, destruição do comunismo, não. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e cada vez mais frenética corrida armamentista no Ocidente, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares não foram usadas. As potências nucleares se envolveram em três grandes guerras, mas não umas contra as outras. Abalados pela vitória comunista na China, os Estados Unidos e seus aliados, disfarçados como Nações Unidas, intervieram na Coreia em 1950, para impedir que o regime comunista do norte daquele país se estendesse ao sul. O resultado foi um empate. A União Soviética retirou-se do Afeganistão em 1988, após oito anos nos quais forneceu ajuda militar ao governo para combater guerrilhas apoiadas pelos americanos e abastecidas pelo Paquistão. Em suma, o material claro e de alta tecnologia da competição das superpotências revelou-se pouco decisivo. A ameaça constante de guerra produziu movimentos internacionais de paz essencialmente dirigidos contra as armas nucleares, os quais de tempos em tempos se tornaram movimentos de massa em parte da Europa, sendo vistos pelos cruzados da Guerra Fria como armas secretas dos comunistas. Os movimentos pelo desarmamento nuclear, os movimentos pelo desarmamento nuclear, tampouco foram decisivos, embora um movimento contra a guerra específico, contra a guerra específico dos jovens americanos contra o seu recrutamento para a guerra no Vietnã, 1965 a 1975, se mostrasse mais eficaz. No fim da Guerra Fria, esses movimentos deixaram recordações de boas causas e algumas curiosas relíquias periféricas como a adoção do logotipo antinuclear pelas contraculturas após 1968 e um estranhado preconceito entre os ambientalistas contra qualquer tipo de energia nuclear. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Quase de imediato, ela polarizou o mundo controlado pelas superpotências em dois campos, marcadamente divididos. Os governos de unidade antifascista que tinham acabado com a guerra na Europa, exceto significativamente os três principais estados beligerantes, União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha, dividiram-se em regimes pró-comunistas e anticomunistas homogêneos, em 1947 a 1948. No Ocidente, os comunistas desapareceram dos governos e foram sistematicamente marginalizados na política. Os Estados Unidos planejaram intervir militarmente se os comunistas vencessem as eleições de 1948 na Itália. A União Soviética fez o mesmo eliminando os não-comunistas de suas democracias populares multipartidárias, daí em diante reclassificadas como ditaduras do proletariado, isto é, dos partidos comunistas. Para enfrentar os Estados Unidos, criou-se uma internacional comunista curiosamente restrita e eurocêntrica, o Cominform, ou Departamento de Informação Comunista, que foi discretamente dissolvida em 1956, quando as temperaturas internacionais baixaram. O controle direto soviético estendeu-se a toda a Europa Oriental, exceto, muito curiosamente, a Finlândia, que estava à mercê dos soviéticos e excluiu-se de seu governo o forte Partido Comunista, em 1948. Permanece obscuro o motivo pelo qual Stalin se absteve de lá e instalar um governo satélite. Talvez a elevada probabilidade de os finlandeses voltarem a pegarem armas como fizeram em 1939, 1940, 1941 a 1944. O tem é dissuadido, pois ele, com certeza, não queria correr o risco de entrar numa guerra que podia fugir ao seu controle. Ele tentou, sem êxito, impor o controle soviético a Yugoslávia de Tito, que, em resposta, rompeu com Moscou em 1948, sem se juntar ao outro lado. As políticas do Bloco Comunista foram, daí em diante, possivelmente monolíticas, embora a fragilidade do monopólio se tornasse cada vez mais óbvia depois de 1956. A política dos Estados Europeus, alinhados com os Estados Unidos, era menos monocromática, uma vez que praticamente todos os partidos locais, com exceção dos comunistas, se uniam em sua antipatia aos soviéticos. Em termos de política externa, não importava quem estava no poder. Contudo, os Estados Unidos simplificaram as coisas em dois países ex-inimigos seus, Japão e Itália, criando o que equivalia a um sistema unipartidário permanente. Em Tóquio, encorajou a fundação do Partido Liberal Democrata, em 1955, e na Itália, insistiu na total exclusão do Partido de Oposição Natural ao Poder, que, porque acontecia, ser comunista e entregou o país aos democratas cristãos, apoiados quando, à ocasião, o exigia por uma série de partidos nanígos, liberais, republicanos, etc. A partir do início da década de 1960, os socialistas, que formavam o único partido de oposição substancial, entraram na colisão de governo, após desembaraçar-se de uma longa aliança com os comunistas, depois de 1956. A consequência nesses países foi a ideia de estabilizar os comunistas no Japão, os socialistas, como o maior partido de oposição, instalaram um regime de governo de corrupção institucional em escala tão sensacional que, quando finalmente revelado em 1992, 1993, chocou até mesmo os italianos e japoneses. Governo e oposição, assim congelados até a imobilidade, desabaram com o equilíbrio das superpotências que tinham mantido a existência deles. Embora os Estados Unidos logo revertessem as políticas reformadoras antimonopolistas e seus agredores, Rooseveltianos, haviam de início imposto na Alemanha e Japão, ocupados, felizmente, para a paz de espírito dos aliados dos americanos, a guerra eliminara o panorama público aceitável ou o nacionalismo, o fascismo, o declarado nacionalismo japonês e o grande e grande parte do setor direitista e nacionalista que compõe o espectro político. Portanto, ainda era impossível mobilizar esses elementos anticomunistas inquestionavelmente eficazes para a luta do mundo livre, contra o totalitarismo, como podiam ser as restantes grandes corporações alemães e o Zaibatsu japonês. A base da política dos governos ocidentais da Guerra Fria ia da esquerda social-democrática antes da guerra à direita não-nacionalista moderada também anterior à guerra. Aí, os partidos ligados à Igreja Católica se mostraram úteis, pois as credenciais anticomunistas e conservadoras da Igreja não ficavam atrás das de ninguém, mas seus partidos democrata-cristãos tinham tanto uma sólida folha de serviços antifascistas quanto um programa social não-socialista. Esses partidos desempenharam, assim, um papel central na política ocidental após 1945, temporariamente na França, mas permanentemente na Alemanha, Itália, Bélgica e Áustria. Contudo, o efeito da Guerra Fria foi mais impressionante na política internacional do continente europeu que, em sua política interna, provocou a criação da comunidade europeia, com todos os seus problemas, uma forma de organização sem precedentes, ou seja, um arranjo permanente ou, pelo menos, duradouro para integrar as economias e, em certa medida, os sistemas legais de vários estados, nação e independentes. Inicialmente, em 1957, formada por seis estados, França, República Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, ao final do breve século XX, quando o sistema começou a balançar como todos os outros produzidos na Guerra Fria, nela já se haviam entrado outros seis, Grã-Bretanha, Irlanda, Espanha, Portugal, Dinamarca, Grécia. E, em teoria, ela se comprometia com uma integração política ainda mais estreita. Além da economia, isso devia levar a uma união federada ou confederada permanente na Europa. A comunidade, como tantas outras coisas na Europa após 1945, era ao mesmo tempo a favor e contra os Estados Unidos. Ilustra tanto o poder e a ambiguidade daquele país quanto os seus limites, mas também mostra a força dos temores que manteve reunida a aliança anti-soviética. Não eram apenas temores em relação à União Soviética. Para a França, a Alemanha continuava sendo o perigo principal e o temor de uma potência gigantesca revivida na Europa Central. Era compartilhada em menor medida pelos outros Estados europeus que haviam participado da guerra ou sido ocupados por eles. Todos eles agora trancados dentro da aliança da OTAN, tanto com os Estados Unidos quanto com uma Alemanha economicamente revigorada e rearmada, embora felizmente dividida. Havia também, claro, temores em relação aos Estados Unidos, um aliado indispensável contra a União Soviética, mas um aliado suspeito, porque não confiável, sem mencionar que, previsivelmente, podia pôr os interesses da supremacia americana no mundo acima de tudo, mas incluindo os interesses dos seus aliados. Não se deve esquecer que, em todos os cálculos sobre o mundo do pós-guerra, em todas as decisões do pós-guerra, a premissa de todos os formuladores de políticas era a preeminência econômica americana. Meyer, 1987 Felizmente para os aliados dos Estados Unidos, a situação da Europa Ocidental em 1946 e 47 parecia tão tensa que Washington sentiu que o fortalecimento da economia europeia e, um pouco depois, também da japonesa, era a prioridade mais urgente. E o Plano Marshall, um projeto maciço para a recuperação europeia, foi lançado em junho de 1947. Ao contrário da ajuda anterior, que fazia claramente parte de uma agressiva diplomacia econômica, essa assumiu mais a forma de verbas que de empréstimos. Mas, uma vez, e felizmente para aqueles, o plano americano original para uma economia pós-guerra de livre comércio, livre conversão e livres mercados, dominada pelos Estados Unidos, mostrou-se inteiramente irrealista, quanto mais que os desesperadores problemas de pagamento da Europa e do Japão, sedentos de cada dólar, cada vez mais escasso, significavam que não haveria perspectiva imediata de liberalizar o comércio e os pagamentos. Tampouco estava nos Estados Unidos a imposição de impor os Estados europeus. Seu ideal de um plano europeu único, de preferência, conduzindo a uma única Europa modelada com base nos Estados Unidos, tanto em sua estrutura política, quanto em sua florescente economia de livre empresa. Nem os britânicos, que ainda se viam como uma potência mundial, nem os franceses, que sonhavam com uma França forte e uma Alemanha fraca e dividida, gostavam disso. Contudo, para os americanos, uma Europa efetivamente restaurada, parte da aliança militar antissoviética, que era complemento lógico do plano Marshall, A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949, tinha de basear-se, realisticamente, na força econômica alemã, reforçada pelo rearmamento do país. O melhor que os franceses podiam fazer era entrelaçar os negócios alemães ocidentais e franceses, de tal modo que o conflito entre os dois velhos adversários fosse impossível. Os franceses, portanto, propuseram sua própria versão da União Europeia, A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 1950, que se transformou numa Comunidade Econômica Europeia, o Mercado Comum, 1957, e depois, simplesmente, Comunidade Europeia, a partir de 1993, União Europeia. O quartel-general era em Bruxelas, mas o núcleo era a Unidade Franco-Germânica. A Comunidade Europeia foi estabelecida como uma alternativa ao Plano Americano de Integração Europeia. Mais uma vez, o fim da Guerra Fria iria solapar a fundação sobre a qual se havia erguido a Comunidade Europeia. E a parceria franco-alemã, não menos pelo desequilíbrio causado pela reunificação alemã de 1990, e os imprevistos problemas econômicos que isso trouxe. Contudo, embora os Estados Unidos fossem incapazes de impor em detalhes seus planos políticos e econômicos aos europeus, eram suficientemente fortes para dominar seu comportamento internacional. A política da aliança contra a União Soviética era dos Estados Unidos, e também seus planos militares. A Alemanha foi rearmada, os anseios de neutralismo europeu foram firmemente eliminados, e a única tentativa de potências europeias de se empenhar numa política mundial independente dos Estados Unidos, ou seja, a Guerra Anglo-Francesa de Suez contra o Egito em 1956, foi abortada por pressão americana. O máximo que um Estado aliado ou cliente podia permitir se fazer era recusar a completa integração na aliança militar, sem na verdade deixá-la, como o general de Gaulle. E, no entanto, à medida que a Guerra Fria se estendia, abria-se um crescente forço entre a dominação esmagadoramente militar e, portanto, política que Washington exercia na aliança e o enfraquecimento da predominância econômica dos Estados Unidos. O peso econômico da economia mundial passava então dos Estados Unidos para as economias europeias e japonesas, os quais os Estados Unidos julgavam ter salvo e reconstruído. Os dólares, tão escassos em 1947, haviam fluído para fora dos Estados Unidos numa torrente crescente acelerada, sobretudo na década de 1960. Pela tendência americana a financiar o déficit gerado pelos enormes custos de suas atividades militares globais, notadamente a Guerra do Vietnã depois de 1965, e pelo mais ambicioso programa de bem-estar social na história americana. O dólar-moeda, chave da economia mundial do pós-guerra, planejada e garantida pelos Estados Unidos, enfraqueceu, em teoria, apoiado pelos lingotes do Fort Knox, que abrigava quase três quartos de reserva de ouro do mundo. Na prática, consistia, sobretudo, em dilúvios de papel ou moeda. Contábil. Mas como a estabilidade do dólar era garantida por sua ligação com determinada quantidade de ouro, os cautelosos europeus, encabeçados pelos ultra-cautelosos franceses de olho no metal, preferiam trocar papel potencialmente desvalorizado por sólidos lingotes. O ouro, portanto, rolou do Fort Knox. O preço aumentado com o crescimento da demanda durante a maior parte da década de 1960. A estabilidade do dólar, e com ela, do sistema de pagamento internacional, não mais se baseava nos reservas dos Estados Unidos, mas na disposição dos bancos centrais europeus sob pressão americana de não trocar seus dólares por ouro e entrar num pool de ouro, pool de ouro, para estabilizar o preço do material do mercado. Isso não durou. Em 1968, o pool de ouro esgotado dissolveu-se. De fato, acabou a conversibilidade do dólar. Foi formalmente abandonada em agosto de 1971. E com ela, a estabilidade do sistema de pagamentos internacional. E chegou ao fim o seu controle pelos Estados Unidos ou por qualquer outra economia nacional. Quando a Guerra Fria terminou, restava tão pouco da hegemonia econômica americana que, mesmo a hegemonia militar, não mais podia ser financiada com os recursos do próprio país. A Guerra do Golfo, em 1991, contra o Iraque, uma operação essencialmente americana, foi paga com boa ou má vontade pelos outros países que apoiaram Washington. Foi uma das raras guerras com as quais uma grande potência, na verdade, teve lucro. Felizmente, para todos os envolvidos, com exceção dos infelizes habitantes do Iraque, acabou em poucos dias. Em determinado momento do início da década de 1960, a Guerra Fria pareceu dar alguns passos hesitantes em direção à sanidade. Os anos perigosos de 1947 até os dramáticos fatos da Guerra da Coreia, 1950-1953, haviam passado sem uma explosão mundial. O mesmo acontecera com os abalos sísmicos que sacudiram o bloco soviético após a morte de Stalin. 1953, sobretudo em meados da década de 1950. Assim, longe de ter de lutar contra a crise social, os países da Europa Ocidental começaram a observar que estavam, na verdade, vivendo uma era de inesperada e disseminada prosperidade, que será discutida com mais amplitude no próximo capítulo. No jargão tradicional dos diplomatas da abelha-guarda, o afrouxamento da atenção era a detente. A palavra tornou-se, a palavra tornou-se, então, familiar. Ela aparecerá primeiro nos últimos anos da década de 1950, quando N.S. Khrushchev estabeleceu sua supremacia na União Soviética após alarmes e excursões pós-Stalin. 1958, 1964 Esse admirável diamante bruto, um crente na reforma e na coexistência pacífica, que, aliás, esvaziou os campos de concentração de Stalin, dominou o cenário internacional por poucos anos seguintes. Foi, talvez, o único camponês a governar o mundo, um grande Estado. Contudo, a detente primeiro teve de sobreviver ao que pareceu um período extraordinariamente tenso de confrontos entre o gosto de Khrushchev pelo blefe e os gestos políticos de John F. Kennedy, 1960 a 1963, o mais superestimado presidente americano do século. As duas superpotências foram, assim, levadas às duas operações de alto risco no momento em que, é difícil lembrar, o ocidente capitalista sentia estar perdendo o terreno para as economias comunistas, que haviam crescido mais rapidamente na década de 1950. Não acabavam elas de demonstrar uma breve superioridade tecnológica em relação aos Estados Unidos com o sensacional triunfo dos satélites e cosmonautas soviéticos? Além disso, não tinha o comunismo, para surpresa de todos, acabado de triunfar em Cuba? Um país a apenas algumas dezenas de milhas da Flórida? Por outro lado, a União Soviética se preocupava não só com a retórica ambígua, porém, muitas vezes, apenas pericosa demais de Washington, mas com o rompimento fundamental da China, que agora acusava Moscou de amolecer diante do capitalismo, forçando, assim, o pacífico Khrushchev a uma posição pública mais inflexível em relação ao Ocidente. Ao mesmo tempo, a subaceleração da descolonização e de revolução no Terceiro Mundo parecia favorecer os soviéticos. Os Estados Unidos, nervosos, mas confiantes, enfrentavam, assim, uma União Soviética confiante, mas nervosa, por Berlim, pelo Congo, por Cuba. Na verdade, o resultado líquido dessa fase de ameaças e provocações mútuas foi um sistema internacional relativamente estabilizado e um acordo tácito das duas superpotências para não assustar uma à outra e ao mundo, simbolizado pela instalação da linha quente telefônica, que, então, em 1963, passou a ligar a Casa Branca com o Kremlin. O Muro de Berlim, 1961, fechou a última fronteira indefinida entre Oriente e Ocidente na Europa. Os Estados Unidos aceitaram uma Cuba comunista em sua soleira. As pequenas chamas da Guerra da Libertação e da Guerrilha ascendidas pela Revolução Cubana na América Latina e pela onda de descolonização na África não se transformaram em incêndios na floresta, mas pareceram extinguir-se. Kennedy foi assassinado em 1963. Khrushchev foi mandado para casa em 1964 pelo estabelecimento soviético, que preferia uma visão menos impetuosa da política. Os anos 60 e 70, na verdade, testemunharam algumas medidas significativas para controlar e limitar as armas nucleares, aceitas pelos que já tinham armas nucleares ou jamais esperaram tê-las, mas não pelos que estavam construindo seus próprios arsenais nucleares, como a China, a França e Israel. Um tratado de limitação de armas estratégicas, o SALT, entre os Estados Unidos e a União Soviética e mesmo alguns acordos sobre os Mises Antibalísticos, ABMS, de cada lado. Mas, objetivamente, o comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética, politicamente estrangulado de ambos os lados, por tanto tempo, começou a florescer à medida que os anos 60 desembocavam nos 70. As perspectivas pareciam boas. Não eram. Em meados da década de 1970, o mundo entrou no que se chama de Segunda Guerra Fria. Coincidiu com uma grande mudança na economia mundial. O período de crise a longo prazo, que caracterizaria as duas décadas a partir de 1973 e que atingiu o clímax no início da década de 1980. Contudo, de início, a mudança no clima econômico não foi muito notada pelos participantes dos Jogos das Superpotências, a não ser por um súbito salto nos preços da energia provocada pelo bem sucedido o golpe do cartel de produtores de petróleo, a OPEP, um dos vários acontecimentos que pareceram sugerir o enfraquecimento do domínio internacional dos Estados Unidos. As duas superpotências estavam razoavelmente satisfeitas com a solidez das suas economias. Os Estados Unidos foram visivelmente menos afetados pela nova crise econômica que a Europa. A União Soviética, os deuses, tornam primeiro complacentes aqueles a quem desejam destruir. Achava que tudo ia a seu favor. Leonid Brezhnev, sucessor de Khrushchev, que presidiu os 20 anos que os reformadores soviéticos chamariam de a Era da Estagnação, parecia ter algum motivo de otimismo. No mínimo porque a crise do petróleo de 1973 acabara de quadruplicar o valor do mercado das gigantescas novas jazidas de petróleo e gás natural que haviam sido descobertas na União Soviética desde meados da década de 1960. Contudo, economia à parte, dois acontecimentos interrelacionados pareciam, então, alterar o caminho das duas superpotências. O primeiro era a presumida derrota e a desestabilização nos Estados Unidos quando esse país se lançou numa nova grande guerra. A Guerra do Vietnã desmoralizou e dividiu a nação em meio a cenas televisadas. De motins e manifestações contra a guerra, destruiu um presidente americano, levou a uma derrota a retirada universalmente previstas após dez anos, 1965-1975, e o que interessa mais demonstrou o isolamento dos Estados Unidos. Pois nenhum de seus aliados europeus mandou sequer contingentes nominais de tropas para lutar junto às suas forças. Por que os Estados Unidos foram se envolver numa guerra condenada contra a qual seus aliados, os neutros e até a União Soviética os tinham avisado? É quase impossível compreender, a não ser como parte daquela densa nuvem de incompreensão, confusão e paranoia dentro da qual os principais atores da Guerra Fria tateavam no caminho. E se o Vietnã não bastasse para demonstrar o isolamento dos Estados Unidos, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, entre Israel, que os americanos permitiam tornar-se mais estreito aliado no Oriente Médio, e as forças de Egito e Síria, abastecida pelos soviéticos, mostrou isso de forma mais evidente. Pois, quando Israel, duramente pressionado com poucos aviões e munição, apelou aos Estados Unidos para mandar suprimentos depressa, os aliados europeus, com a única... Exceção do último bastião do fascismo pré-guerra, Portugal se recusaram até mesmo a permitir o uso das bases aéreas americanas em seu território para esse fim. Os suprimentos chegaram a Israel via Açores. Os Estados Unidos acreditavam, não se sabe exatamente porquê, que seus interesses vitais estavam em causa. Na verdade, o secretário de Estado americano, Henry Kessinger, cujo presidente Richard Nixon se achava empenhado inutilmente e em defender-se de seu impeachment, decretou o primeiro alerta nuclear desde a crise dos mísseis cubanos, uma ação típica, em sua brutal insinceridade, desse hábil e cínico operador. Isso não abalou os aliados dos Estados Unidos, muito mais preocupados com o fornecimento do petróleo no Oriente Médio do que com apoiar uma manobra local americana que Washington dizia, sem convencer, ser essencial para a luta global contra o comunismo. Pois, através da OPEP, os Estados Árabes do Oriente Médio tinham feito o possível para impedir o apoio a Israel, cortando fornecimentos de petróleo e ameaçando com embargos. Ao fazer isso, descobriram sua capacidade de multiplicar o preço do petróleo no mundo e os ministérios das relações exteriores do mundo todo não podiam deixar de observar que os todopoderosos dos Estados Unidos não faziam nem podiam fazer nada imediatamente a respeito. O Vietnã e o Oriente Médio enfraqueceram os Estados Unidos, embora isso não alterasse o equilíbrio global das superpotências ou a natureza do confronto nos vários teatros regionais da Guerra Fria. Contudo, entre 1974 e 1979, uma nova onda de revoluções surgiu numa grande parte do globo. Esta, a terceira rodada dessas revoltas no breve século XX, na verdade, parecia que podia mudar o equilíbrio das superpotências desfavoravelmente aos Estados Unidos, pois vários regimes na África, Ásia e mesmo no próprio solo das Américas eram atraídos para o lado soviético e, mais concretamente, forneciam à União Soviética bases militares e, sobretudo, navais, fora de seu núcleo interior. Foi a coincidência dessa terceira onda da Revolução Mundial com o fracasso público e a derrota americanos que produziu a Segunda Guerra Fria. Mas foi também a coincidência desses dois fatos, com o otimismo e a autossatisfação da União Soviética de Brezhnev na década de 1970, que a tornou certa. Essa fase de conflito se deu por uma combinação entre guerras locais no Terceiro Mundo, travadas indiretamente pelos Estados Unidos, que agora evitavam o erro de empenhar suas próprias forças cometidas no Vietnã e uma extraordinária aceleração da corrida armamentistas nuclear. As primeiras, menos evidentes e irracionais que a última. Como a situação na França estava nitidamente estabilizada, nem mesmo a Revolução Portuguesa de 1974 e o fim do regime franco na Espanha mudaram. E as linhas tinham sido tão nitidamente traçadas, na verdade, das duas superpotências, haviam transferido na sua competição para o Terceiro Mundo a detente na Europa deram aos Estados Unidos de Nixon, as duas superpotências haviam transferido sua competição para o Terceiro Mundo. A detente na Europa deram aos Estados Unidos de Nixon 1968 e 1974 e Kessinger a oportunidade de fatorar dois grandes sucessos, a expulsão dos soviéticos do Egito e, muito mais significativo, o recrutamento informal da China para a Aliança Anti-Sovieta. A nova onda de revoluções, todas provavelmente contra os regimes conservadores dos quais os Estados Unidos se haviam feito com os defensores globais, deu à União Soviética a oportunidade de recuperar a iniciativa. À medida que o ex-borou anti-império africano de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Cabo... Opa, correção. À medida que o ex-borou anti-império africano de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Cabo, Guiné-Cabo Verde, passava para o...